Olá, olá? Sim? Está a Coucha falando? Oh, Dela Vega? No canto? Espera, duas novas canções? Oh, caramba, ok, ok, eu vou começar agora. Obrigada, obrigada, senhora Coucha. Como é que é, pessoal? Alô, uma boa. Hoje estamos aqui para fazer o react das duas novas músicas do Valentino Dela Vega. Como sabem, semana passada, até ontem, domingo, tivemos a pedir ao pessoal do Twitter para nos ajudar. Acho que já fizemos retweets no Twitter do Hugo Cristóvão. E assim, o Sorry havia de fazer unlock de dois beats novos, frescos, do Valentino Dela Vega. Então, a dica é essa deste vídeo. Vamos fazer um react. Não sei o que vou ouvir. Eu já escuto o teu beat, mas, Edjo, é too late que eu tenho que fazer um react, tipo, a uma cena nova. Mas, já, não sei o que nós vamos ouvir aqui nessa cena. Mas, já, epa, só podemos mesmo, mesmo, já, sentir esses beats aqui, epa, já. Então, o primeiro beat chama-se Fabio Langa. Então, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Dela Vega. Ok. Valentino Dela Vega. Me chamam de God, você é a ovelha. Já não brinco com a Barcega. Minha vida é um filme sem legenda. Já no busco, sem cheta. Estrago o maio com chibaguelas. Só quero notas de Hannah. Tô com minha nova beat ambaniana. Vandy Ramboy com Jamanta. Vandy Ramboy com Super Patio Fabio Langa. Eu não uso Havaianas. Esse niga usa Ayana Vance. E esse niga é a Bela Santa. Votê das suas com a nova manga. Quanto mamá vão afanar. Mas já puxei, ele tem puxamba no besta na manga. Ok, ok, ok. Homeboy. Esse cara não tem respeito. Mas ok. Esse vídeo aqui, nós já tínhamos ouvido naquele vídeo do leak toda a cena. Mas já, like, the bars are too lit. Like, a minha favorita foi essa última de peixe da mamá. E bro, uma cena muito louca. Muito louca. Muito louca. Mas já, como esse vídeo já tínhamos ouvido, eu acho que melhor avançarmos para... Para a novidade do dia. Novidade. Esse outro é Valentino Della Vega. Elder Muyanga, desculpa. Elder Muyanga. Mano, mano. Você não pode ouvir a peixe lá. Ok, o instrumental é lit. Eu sou Valentino Della Vega. Tua pita só me entrega em cabeças. Jogo tico, massa cinzenta. Pergunto a conta e não escuto o Sam. Eu me sinto como o Bob Sam. Esses niggas ainda vão me dizer bem. Cheguei na baixa com o Mercedes-Benz. Saio da loja com Timberlands. Ela diz que eu me acho. E o tempo dela tem um novo carro. Vino até o Moçambicano. Tava com quem? Eu sou a Grãs. Eu não tenho palavras para descrever. Especialmente nessa última música, não sei mesmo como pôr em palavras essa cena para vocês perceberem o nível de lyricism que um artista como Valentino de La Vega tem, não tenho palavras mesmo. Um gajo conseguiu fazer, não é impossível, mas de todos os rappers até esse ponto que já se fizeram de malda meter-se nas donores nos beats deles. Ele ainda não chegou nesse nível aqui. E são como barras sobre coisas que não estão a viver dia a dia. Pesta mamã. Especialmente as minhas cotas de Mata Manin Time. Acho que ainda se lembrem da cena de peça mamãe. Vocês putz, agora talvez não se lembrem nem. Mas bro, o único que eu tenho a dizer é que eu precisava de fazer um vídeo para falar essas coisas que eu não estou conseguindo falar. Mas o ponto é o seguinte. O Valentino de La Vega é da um. Ele deu um minuto. Ele ganhou para o jogo. Ele ganhou o jogo. Ele literalmente pôr ele uma minuta para vencer, bro. Isso é o que eu quero dizer. É que eu quero dizer não devemos saber quem é teu rapper favorito, quem é o que. Vamos chegar nesse nível, mano. Valentino de La Vega é meu número nacional. Ok, except for Maldonado da Silva Mas já Valentino de la Vega Tesouro Nacional We really need to Keep him, bro Temos que proteger esse gajo a todos os custos Jú E já agora quero agradecer a todos Que fizeram o retweet Muito obrigado Leave a like, comment, subscribe Era só isso que eu tinha de dizer Tchau